Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, muito bom dia, boa tarde. Jornal cheio de notícias até o fim, edição 1650, de hoje, sexta-feira, 1º de julho de 2011, vamos às manchetes. Rio, sai pacote de benefícios para servidor e aposentado. Nasce seu ataque, flu vence, mas fica sem conca. No guia Chorilas desde o dia, Expa Itaú aí, traz Luan, de graça. Essas outras notícias de capa do dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site Ofuxico. Começa o domingo, coleção exclusiva, coleção enciclopédia Disney, o dia. São seis domingos imperdíveis, todos em capa dura, com 32 páginas recheadas com inesquecíveis personagens da Disney, e Disney Pixar, juntando os cinco seus, podem ser 50, você receberá um volume da coleção. E hoje tem seu currículo, a promoção 60 anos de um dia. O Jornal André Mourinho começa agora. Essas outras notícias, você vai saber, quando mais, o Jornal André Mourinho já está no ar, pra você. Conheça o Ministério Internacional, crescendo em graça, o governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20.715-003. E o telefone é o 0, operador 21-2461-0. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta. Das 10h às 6h da tarde, tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite, e domingos, às 10h da manhã. E o e-mail, brasil.com. E o site, www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado, com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde, e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. A Mônica e a Cebolinha, hein? Você gosta de comer? E estava a Mônica almoçando junto com a Cebolinha, quando ela perguntou Cebolinha, você gosta de comer a selga? E respondeu Gosta de comer a selga? A suda? A muda? As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Rio, sai pacote de benefícios para servidor e aposentado exclusivo. Prefeitura oferece, a partir de hoje, mais vantagens para o funcionalismo. Entre elas estão o auxílio medicamento de R$ 2.400,00 ao ano, vale de R$ 250,00 mensais para ser usado no pagamento de creche e ampliação do valor da carta de crédito para a compra da casa própria. Detalhes na página 21 do dia. Na página 25, na sessão Economia, banda larga mais veloz a R$ 35,00, sai em 90 dias, diz o ministro. Na página 28, na sessão Mundo, cantor diz que Michael Jackson lhe deu cocaína e álcool aos 15 anos. Na página 6, na sessão Rio de Janeiro, ingresso na UFRJ, acessa só pelo Enem. Sobe para 30% o número de vagas da rede pública. Na página 24, na sessão Rio de Janeiro, sendo um velho insensato do coração, causa a mal-estar na PM e na guarda municipal. Na página 27, na sessão Paris, governadores chegam a acordo para Rio ficar com mais recursos dos royalties do petróleo. Ainda bem, né? No Guia Show do Azer de O Dia, a Expo Itaguaí traz o Luan, de graça, festam, tem rodeios e shows. Leitor de O Dia concorre a 50 ingressos para a Evip. Veja no Guia Show do Azer de O Dia. E mais, ainda no Guia Show do Azer, 200 ingressos para o filme Transformers, 30 convites para o show do Sorriso Maroto, 10 entradas para a Arlindo Cruz na Fundação Progresso, na Lapa, e 10 convites para a Jorge Versil no Vivo Rio, no Parque do Flamengo. No aterro do Flamengo, né? Na sessão Ataque, nas páginas 30 e 31, Flu vence, mas fica sem conca. Tricolor, um bate de atleta para o Anaense por 3 a 1, com dois gols de camisa 18, Silvio, abraçado por Conque, que vai jogar na China. Muito bem, muito bem, muito bem. E agora, as notícias do site Ofuxico. Paniquete Juju Salimene, posa de fio dental ao lado do namorado. O casal estampa, capa da revista Muscle, informa. A paniquete Juju Salimene e o namorado Filipe Franco estampam a capa da edição de julho da revista Muscle, informa. Ou Muscle, informa, né? Muscle, informa, né? Que eu pronuncio Muscle, informa. A assistente do palco do Pânico na TV, da Rede TV, pousou para a publicação de fio dental. Na revista, o casal mostra como faz para manter a forma. Nesta semana, em entrevista ao jornal O Dia, Nicole Baus acusou Juju de sacrificar animais para fazer trabalhos religiosos, com a finalidade de deixar seus adversários doentes, ou até nenhum, para o bumbum das colegas caírem. Juju não deixou por menos e contou por meio de seu Twitter que vai acionar seus advogados. E agora, a última do Jornal André Mourinho. E a última do Jornal André Mourinho, Jornal X, notícias até o fim. Lady Gaga critica a ideia de lucrar com os sonhos de caridade. Cantor afirma que esta suposição é totalmente equivocada. A cantora Lady Gaga está sendo processada em 5 milhões de dólares, depois de ser acusada de deliberadamente inflacionar o custo de transporte e manuseio de bracelete We Pray for Japan, que estavam sendo vendidos por 5 dólares, mais 3,99 dólares para transporte e manuseio, e 60 centavos para impostos, a fim de lucrar com empreendimento de caridade, que foi iniciado para arrecadar fundos para as vítimas de terremotos e do tsunami no Japão. Mas agora, ela já rebateu as operações. Esta ação é equivocada e sem mérito. Infelizmente, desvia a atenção das obras ao redor do mundo que estão apanhando o povo do Japão, seu porta-voz disse. Toda doação está sendo feita com a compra de caro por seu, por 5 dólares, para o livro dos desastres. Nenhum lucro está sendo mantido. Seja em envio para encartos de imposto, todas as vendas. Lady Gaga, pessoalmente, ouve o seu próprio bolso para adorar para a causa e continua a apoiar as vítimas do desastre. Eric Krush, advogado do 1-8-0-0 Law Firm, 1-800-L-A-W-F-I-R-M, havia dito anteriormente, dizendo assim, estou processando Lady Gaga simplesmente para segurar que ela seja responsável por dar o dinheiro que ela estava levantando para a caridade. Muito obrigado pelo acompanho e pela audiência, o Jornal André Marinho, edição 1650 de hoje. Sexta-feira, 1º de julho de 2011, fica por aqui um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se não esquecer. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, minha sogra, minha sogra. A comertura é angelical contigo, hein? Assim é. Aba, pai. Fui. Tchau, tchau. Tchau.